Olá, pessoal! Então, eu vou fazendo esse vídeo pequenininho pra gente terminar a nossa flor red, né? Que no último vídeo não deu pra terminar, tá bom? Vai ser um videozinho bem pequenininho, porque falta muita pouca coisa pra terminar ela, tá bom? Então, vamos lá pra gente terminar a nossa flor? Bom, primeiramente, eu quero falar uma coisa que eu cometi um erro no último vídeo, que eu só fui perceber porque uma amiga me falou. Na última parte, que foi essa branca aqui, eu coloquei três correntes pra vir aqui pra gente finalizar, tá bom? E não é três correntes, eu acho que as meninas que tem mais prática sabem que não, mas as iniciantes vão ficar meio que na dúvida. Então, você aqui fechou os cinco pontos, pode só dar um pontinho pra fechar eles, né? E já passar pra cá, dar um ponto baixíssimo e finalizar essa parte, tá bom? Então, não dá a última carreira com três pontos que vai ficar deformada a sua flor, tá bom? Peço desculpas pelo erro e a gente vai aprendendo também, né meninas, com os erros. E as meninas estão me ajudando bastante, agradeço muito pela ajuda, pelas informações, pela dica, tá bom? Então, a gente vai tomando prática, né? Aprendendo junto com vocês, ok? Então, vamos lá pra finalizarmos nossa flor. Então, eu terminei aqui o último vídeo. Fiz os seis pontos altos duplos e vou arrematar, arrematar não, continuar, né? Vou dar duas correntinhas e vou vir aqui no início, onde a gente subiu as correntinhas, vou prender com ponto baixíssimo. Prendi, só que eu quero levar esse motivo aqui pra trás. Eu vou dar uma alongadinha pra ficar melhor e vou introduzir a agulha por trás e vou pegar ele aqui na frente. Pronto. Coloquei pra trás. Aqui, aqui eu vou dar uma alongadinha, pouca coisa, e vou vir aqui nesse mesmo motivo. Vou vir aqui e vou pegar duas ou três alcinhas que estejam no meio. Vou dar um ponto baixo, baixíssimo. Vou dar uma correntinha. E aqui, onde a gente colocou duas correntinhas, eu vou trabalhar aqui dentro, tá? Pra fazer a última camada de pétalas. Eu vou dar duas laçadas na agulha, porque eu vou fazer... Vou trabalhar com ponto alto duplo novamente. Vou introduzir aqui dentro e vou fazer sete pontos altos duplos, separado por uma corrente. Eu fiz um, dou uma correntinha. Do segundo, duplo. Uma correntinha, vou pro terceiro. Essa última camada aqui, que eu acho que... É a que mais mostra o modelo da folha. Eu gosto muito dela. E o bonito é o ponto alto duplo, né? Já fiz cinco. Uma correntinha de intervalo em todas, tá bom, meninas? Eu vou fazer a última. Pronto. Fiz meus sete pontos altos duplos. Dou uma correntinha. E venho aqui atrás dele. Não tem um ponto certo, é você pegar no meio. Pega no meio, pega umas três correntes pra ficar bem firme. Faz um ponto baixo. E pula pro próximo. Não tem problema, porque ele não vai ajustar a parte da frente, tá bom? Porque você vai pegar só uma alça. Três alças de trás, mas não vai interferir nessa da frente, tá bom? E aqui você dá uma correntinha e volta a fazer dentro dessa argolinha aqui de duas correntinhas o mesmo processo que a gente fez aqui, tá bom? Você vai fazer isso nas oito argolinhas que tem aqui, tá bom? Vai ficar oito pétalas com sete pontos altos duplos separado com uma corrente cada, ok? Bom, agora a gente vai passar, olha aqui pra vocês verem, eu terminei as minhas carreiras de, da últimas pétalas, né? Da flor, praticamente a flor tá pronta, só faltam as folhas. Então, a gente vai pras folhas. Eu vou usar uma agulha numeração maior, porque eu vou mudar o fio. Mas é porque eu gostei da tonalidade desse verde, então... Então, eu tô mudando a agulha, mas isso não vai interferir no trabalho de vocês, tá bom? Então, aqui... É... Vocês estão vendo que a gente tem três camadas de pétala. Uma, duas, três. A primeira que a gente fez, a gente vem aqui, por trás dela, vem bem no meizinho, introduz a agulha e tenta pegar pelo menos três cabinhos. Vamos amarrar o fio aqui. Eu falo pra pegar três cabinhos pra ela ficar bem presinha, tá? E não ficar esticando. Eu vou amarrar o fio aqui, ou então, faz o início como vocês já sabem, né? Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. E vou vir aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, você conta três pra cá, três pra cá, sobrou uma. Ou se você quiser fazer essa conta aqui, de uma, duas, três, na quarta, tanto faz, tá? Sendo essa do meio, vai ficar bem no meizinho. Tá ótimo. Você vem bem nela aqui, pega dois cabinhos. Cuidado pra não pegar o cabo da frente, tá? Olha, são dois cabos. Dois na frente e dois atrás. Você vem nela e faz um ponto baixíssimo. Faz oito correntinhas. Dá uma laçada na agulha. Vem aqui novamente. da primeira camada de pétala que a gente fez. Puxa o fio. Conta um, dois, três, quatro. Vem aqui no meio delas. Puxa o fio novamente. Põe tudo e dá um ponto baixo, um ponto baixo aqui, tá bom? É um estilo que a gente fez, é como se fosse aqui. Só que, o que é que eu quis fazer aqui? Eu não quero que ela fica dançando. Eu quero que ela fique bem presa e bem mais alta. Pra ela ficar alta, como ficou essa daqui, eu resolvi fazer assim. E se não, ela ia perder o motivo aqui. E eu quero que ela fique no meio, entre as duas, tá bom? Então, vou fazer novamente. Gente, faz oito correntinhas. Dá uma laçada na agulha. Vem aqui, pego, entro entre os três cabinhos. Vem aqui novamente, entro no quarto, pego dois cabinhos dele. E puxo tudo junto e dou um ponto baixo. Ok? Acho que deu pra entender, né, gente? Vou fazer mais um, pra quem não entendeu. Oito correntinhas de intervalo. Uma laçada na agulha. Venho aqui, pego três cabinhos, ou até mais também. Tem que ter atenção não. Já falei que não vai interferir no da frente. Puxo o fio aqui. Venho aqui, venho aqui na quarta. Uma, duas, três, quatro. Pego dois cabinhos e puxo tudo junto. E aqui faço um ponto baixo. Acho que deu pra entender, né? Acho que isso aqui foi errado. Baixíssimo. Prontinho. Aqui a gente... Já deu pra entender, né? Então, aqui você vai fazer isso oito vezes. São oito argolas separadas, feitas com oito correntinhas, tá bom? Então, vamos já passar pra folha. Ah, se você quiser fazer também... É... O jeito tradicional, assim... Você pode fazer, tá bom? É porque eu queria ela bem presa. Olha, ela não anda, ela não corre. Bom? Agora, se você quiser fazer ela... Sem essa dificuldade de fazer essas argolinhas aqui... Você vem aqui, ó. Ela tem que ficar aqui no meio. Então, você vem aqui... Prende o ponto baixo... Faz as outras oito correntinhas... E prende aqui. É... Ou então, aqui mesmo também. Mas aqui é o perigo dela ficar dançando, tá bom? Você coloca no tapete assim... Depois, a flor... Quando você coloca no tapete ou no caminho de mesa... Você tem que ficar ajeitando a flor pra ela voltar pro normal. Por isso que eu fiz desse jeito. Pra ela ficar bem presa. Tá bom? Pra ela não ficar dançando. Ok? Então, vamos lá pra folha. Bom... Aqui eu terminei minhas oito argolas. Fechei com um ponto baixíssimo aqui. E já fiz um ponto baixo. Vou subir três correntes. Vou dar duas laçadas na agulha. E vou fazer quatro pontos altos duplos. Fugiu. E a gente já aproveita... Não, não dá pra aproveitar pra ficar o fio, não. Esconder o fio, não. Porque tá muito pra baixo. Depois a gente esconde ele. Pronto. Desce meus quatro. Vou fazer um picôzinho aqui. Três correntes e um ponto baixo no último ponto alto duplo. E vou repetir os quatro pontos altos duplos aqui. Tá bom? Pronto. Repetir meus quatro pontos altos duplos aqui. Eu vou descer com três correntinhas. Colocar um ponto baixo. Vou dar uma correntinha só pra ela dar um espacinho. E vou fazer um ponto baixo na próxima argola. Então, aqui eu vou fazer tudo isso novamente. Até completar oito pétalas. Tá bom? Tá aqui, completada. Em outra flor, as oito pétalas, né? Então, aqui agora só falta o miolinho. Bom, meninas, pra quem quiser colocar uma pérola, pode colocar, tá bom? Quem não quiser fazer esse tipo de miolo. Pode colocar uma pérola assim. Mas, eu andei observando aqui com os meus tapetes da minha casa, que quando se pisa nessa pérola grande, nessa grande, é horrível, gente. Dói. Dói muito. Principalmente quando tá descalço, né? Então, eu sugiro, aqui pra mim, eu vou fazer isso também com os meus tapetes. Eu sugiro, ou colocar uma pérola menorzinha, né? Bem pequenininha. Ou então, fazer esse miolinho, que é super fácil, super simples de fazer. E você pisa nele. É a mesma coisa de tá pisando no tapete, tá bom? Esse tipo de pérola aqui, é bonito, é lindo, né? Eu sempre coloquei, mas eu observei aqui com os meus tapetes, que ao pisar, dói. Então, deixa a pérola pra fazer num caminho de mesa, em outro forro, né? Vamos fazer esses miolinhos, que é bonitinho. Eu coloco muito, gente, eu coloco muito. Só que eu vou repensar, viu? É uma criança, uma criancinha de dois anos, né? Três anos, andando aí descalço em casa, e pisar machuca, né? Porque dói muito. Então, aqui o miolinho é bem simplesinho, bem fácil de fazer. Você vai fazer um anel mágico. Fechar ele. Vou colocar a agulha, né? Fechar ele. Aqui você vai subir duas correntinhas. E aqui dentro a gente vai fazer oito meio pontos altos. E deixar pra fechar tudo junto, tá bom? Igual a gente fez no processo da flor inteira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o último vai ficando pior. Oito. Ó, fez. Vamos fechar tudo junto. E laço o fio. Pronto. Aqui a gente vai cortar. Corta um tamanho que dá pra você amarrar na flor depois, tá bom? Eu cortei, puxei o fio. Dou uma prendida bem ele aqui. Venho nessa parte, prendo também. Bastante pra ele ficar meio que curvadinho. Entendeu? Venho aqui e amarro na minha flor. Tá vendo tudo que é fácil? Eu gosto de fazer esse miolinho. É bem facinho. Não gasta muita coisa, né? E fica uma coisa assim que não vai doer. É, eu creio que, acho que muitas pessoas já perceberam isso, né? Que dói. Aqui você amarra e pronto. Você tem um miolinho que não vai desfazer. Então, fácil, viu? Você pode pisar nele. Ele sempre vai ficar pra cima. Tipo, estilo uma bolinha. Ok? Bom, terminamos a nossa flor, né? Eu quero vir aqui mostrar pra vocês a medida dela. Eu falei que ela é um pouco grande, né? Ela tem 22 centímetros de diâmetro, né? Se você fizer com a linha... No caso aqui, eu fiz com a linha mais fina pra flor, né? Mas tem linha mais fina do que essa. Só que ela é um pouco grande. Então, vai ser um trabalho que você está querendo fazer um trabalho com a flor grande, tá bom? Então, é isso, meninas. Terminamos a nossa videoaula. Peço desculpa pra vocês os erros cometidos, que foram muitos, né? Mas se não errar, não é aval, né? Então, é isso aí. Eu peço pra vocês que olhem com carinho. Se tiver alguma crítica, pode vir me falar. Se tiver dicas também, vou adorar dicas. E eu tô aprendendo, tô estudando bastante algumas coisas para melhorar nos vídeos. E peço pra vocês que me ajudem aí, tá bom? É compartilhando, dando o tal do joinha. Eu sempre vi isso em vídeo, sempre quis fazer. Então, tá bom, meninas. Curte aí, compartilha pra mim, meus amores. Compartilha aí. É, muito poucas meninas compartilharam. E muitas me incentivaram a fazer isso. Então, eu quero procurar. Cadê aquelas amigas, tá bom? Pra compartilhar. O próximo trabalho vai ser maravilhoso. Eu quero falar pra vocês que eu tô babando nele, tá bom? O mais rápido possível, vou trazer um novo trabalho pra vocês, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus.